E olha lá, rapaz, o que aconteceu? Um ônibus desgovernado destruiu o portão da garagem, o muro de uma casa em Pedro Leopoldo, aqui na região metropolitana de BH. Motorista ficou preso às ferragens, foi sério? Vamos ver, balança aí. Um vídeo amador mostra o final do resgate do motorista que ficou preso às ferragens. Passado o grande susto, esse foi o momento mais tenso. E gente, o ônibus entrou aqui em casa, aqui agora. Acostamos de tirar o motorista ali de onde ele ficou prensado. Olha o que aconteceu. O impacto, né? O volante deve ter danificado, empenado, alguma coisinha. O banco travou, ele tentava movimentar o banco, não conseguia. Aí que veio um vizinho próximo e ajudou a tirar o volante, a retirar do volante. E seu pai teve ferimentos nas pernas, né? É, teve só uns folhãozinhos no joelho e está sentindo mais dor na parte abdominal, né? Por causa da pancada, ficou preso. Mas graças a Deus está tudo sob controle. Alencar Teixeira Machado, de 63 anos, foi levado ao pronto-socorro. O filho dele acompanhou o resgate. A rua Lúcio Cardoso Teixeira, aqui no bairro Triângulo, em Pedro Leopoldo, como se observa, é bem íngreme. Ao descê-la, o motorista contou aos guardas municipais e também aos socorristas que perdeu os freios do veículo. Para evitar um estrago ainda maior, ele jogou o ônibus contra o muro desta casa. Não há nenhuma placa de trânsito sinalizando sobre a descida forte. Perigosa. Já aconteceu um acidente aqui em alguns anos atrás, né? Que houve vítimas fatais. No fim dessa rua tem o quê? Bom, no fim dessa rua nós vemos ali embaixo que existe uma moreta de pneus, né? Para conter veículo que possa se envolver em acidentes. Como já te falei, alguns anos atrás houve e as pessoas montaram aquela barreira lá. Embaixo é uma linha férrea? Isso, lá de baixo é uma linha férrea. A retirada do ônibus demorou quase uma hora. A parte mais difícil foi na hora de liberar o ônibus sem que ele acabasse de descer para não acabar de derrubar a casa, entendeu? A representante da empresa de transporte coletivo que trabalha com o fretamento confirmou que ali não é rota do ônibus. E não soube explicar por que o motorista optou por este itinerário. Para Guilherme, o Dia dos Pais vai ser ainda mais comemorado. Então vai ter uma comemoração dupla no Dia dos Pais. Tomar um churrasquinho e tomar uma cervejinha gelada, né? Para passar o estresse e o susto. É, o susto. A gente está assustado ainda. Está em estado de choque, né? Está meio assustado ainda, mas graças a Deus está tudo ok.